Nós estamos agora aqui em Porto São José, tá? Olha, aqui tem um trapiche do Portuga, olha só que legal! Bem aqui, é um peixinho frito, tranquilo. E aqui, olha, já está o rio Paraná, olha, onde tem a balsa também ali, ali tem o letreiro, eu amo Porto São José. Deixa eu pegar aqui para você ver, olha só que legalzinho, aqui tem onde ficam os carros, uma avenida aqui, uma cidade, e aí você vai vir aqui, olha. E vamos descobrir juntos, tá gente? Já passei por aqui uma única vez, mas eu atravessei a balsa, né? Então, eu não sei. Você era criança. É, era criança, faz muito tempo, né? Muito grande. Eu fiz uma travessa aqui, que aqui você atravessa de Porto São José para Mato Grosso do Sul, tá? E aí, a gente fez uma vez, essa travessia eu fiz, né? Então, faz muito tempo que eu não venho aqui, tanto é que nem lembrava disso aqui, por exemplo, olha. Tem todo um espaço aqui, olha. Umas mesinhas ali para as pessoas sentarem, né? Tem aqui uns containers, ó, petiscarias também. À noite, deve ser que fique alguma coisa bem bacana aqui, né? Não sei. Vou verificar e vou contar para vocês aqui, tá bom? Olha aí, que legal. Ó, tem uma prainha bem aqui, gente. Olha só, uma prainha bem aqui, tem uma prainha também. Pierre, mas Porto São José é muito longe de Rosana? Não, é do lado, tá, gente? Tanto é que se você... Olha, tem uma prainha lá em cima, tá vendo? Uma prainha aqui, tá? Prainha. Lembrando, gente, que esta é uma prainha de água doce, tá? Rio Paraná. Isso aqui é o Rio Paraná, não é o mar, tá bom? Então, olha, tem a prainha. Olha só que bonitinha essa prainha de água doce. E aí, lá, ó, pelo rio, lá em cima... Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui, ó. Lá em cima, tá vendo? Olha, tem uma outra prainha lá. É uma ilha, né? Que fica na ilha. Observe, tem o Rio Paraná aqui, tá vendo? Aí tem ali, ó. Ó, ó. Aí tem aqui, ó. Aqui, ó. Lá em cima, tá vendo aqui assim? Olha lá. Tá vendo? Olha, tem uma prainha lá. Então, bem bacana. Então, olha, é um lugar legal para você vir, né? Ao final de semana, curtir com a família, com os amigos aqui em Porto São José, tá, gente? Ali tem um expresso, expresso douradão. Ó, ali tem um navio um pouco maiorzinho ali. Mas é isso, olha. Como vocês podem ver, né? Aqui é Porto São José, tá, gente? Porto São José. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha. Uma coisa, ó. Deixa eu mostrar. Oi, Tati. Oi, Tati. Tudo bem? A Tati tá aqui, gente. Olha aí, ó. Oi, Tati. Isaac. Ah, Isaac, viu um lar gatinho aqui. Ah, vem. Vem aqui, bonito. Vem, seu bonitão. Aqui, ó. Olha ele aí. Olha ele, ó. Não é, né? Pensa que tu vai dar comida pra ele. Dá comida pra ele. Vamos dar comida pra ele. Olha lá o bichinho. Olha o bichinho. Olha o bichinho. Deixa eu mostrar pra vocês do lado de cá, gente. Olha, pera aí. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, então. Olha. Esse canto aqui. Olha. Onde tem as mesinhas. Ah, aqui, ó. Eu amo. Eu amo. Olha, deixa eu... Deixa eu voltar aqui, né? Aí, ó. Eu amo Porto São José. É, você pode fazer sua foto aqui. Bem legal. Só que aí, gente, olha só. É, nesse mirante aqui, né? Tem aquela casa. E observe que lá na frente, eu acho que pelo vídeo você não vai conseguir ver. Lá na frente já é Porto São... É, Porto Rico, né? Lá na frente dá pra ver. Então, assim, Porto Rico é bem próximo de Porto São José. Se você quiser vir a Porto Rico conhecer e também aproveitar pra vir aqui no Porto São José, nesse mirante aqui, pra você poder ter essa vista que nós estamos mostrando pra vocês aqui, que nós estamos tendo nesse momento, tá aqui, olha. Então, ali, pra frente, você vai ver Porto Rico. Aqui nós estamos Porto São José. E aí, pra trás lá, né, tem Rosana, que aí já é... É... Paraná, né? Aliás, São Paulo, né? Então, gente, olha, só pra você ter uma ideia, né? O rio desce de lá pra cá. Se você quiser vir de Rosana pra Porto São José e também pra Porto Rico, também dá, tá? Pra vir de barco. Você vem de barco e mede aí de 45, 50 minutos pra você sair de Rosana até Porto Rico. Ou, de Porto Rico, vim pra Porto São José e depois você vai pra Rosana também, tá? Ah, então nós viemos aqui no quintal do Portuga, que é o trafite do Portuga. E nós vamos, então, tomar uma geladinha e comer uma porçãozinha de peixe, lambari frito com uma cervejinha. E aí, você acha que é legal? Bacana, né? E aí, Tati? Ó, gente, é um pente bem gostoso aqui, tá? E ali, ó, a pista que você tem ali do Rio Paranazão, né? E aí, aqui, a gente tá de boa. Olha aí, show de bola. Ai, maravilha. Coisa boa. Show de bola. Gostei daqui. Gostei, gostei. Olha aí, pedimos uma porção de batatas, tá? Tá aqui essa porção de batatas. Quanto? R$30,00. R$30,00 a porção de batata. E aí, você acha caro ou você acha caro no preço? Me diga aí nos comentários. Hum, tá gostosa, tá? Pedimos também uma porção de lambari frito pra tomar com uma cerveja. E essa porção aqui de lambari, R$40,00. E aí, quero que você comente. Achou caro ou achou barato? R$40,00 nessa porção de lambari frito. Ah, vou comer, né? E olha, pra você vir aqui em Porto São José, Porto Rico, você tem que trazer o repilente, gente. Porque pra você ficar aqui nessa prainha, sério mesmo. Nossa, mas tem uns perneloncos. Não sei se vocês conhecem. É pernelongo? Vocês conhecem como pernelongo? Ou... Sei lá. Pernelongo. Cara, mas tem muito pernelongo. Muita mutuca. Mas são enormes. Parecem uns dinossauros. São grandes mesmo. Arrebenta. Então assim, traz... Além do protetor solar, traz também repilente, tá? Para que você não saia daqui todo arrebentado de mosquito. Mas tem muito mosquito. Mas é gostoso, tá, gente? Olha. Muito da hora mesmo, tá? Olha aí. Aqui é a prainha. Olha, hoje não tem ninguém. Hoje é sexta-feira. Não tem ninguém. Porque o tempo não estava muito bom. Parecia que ia chover, mas não choveu. Mas me diga aí. Você gosta de um lugar assim que não tenha ninguém? Ou você gosta de um lugar que tenha muita gente? Eu gosto assim, ó. Não tem ninguém. Esse povo aqui é doido. É o povo da nossa equipe. É a nossa galerinha aqui, tá? Não tem mais ninguém. É só nós, ó. Ficou uma prainha só para nós aqui. Lembrando que aqui em Porto São José é uma prainha de água doce, tá, gente? Água doce, tá? Então, não é mar. Não é água salgada. Atrás aqui dessa prainha é o rio Paraná. Conhecido como Paranazão, tá? Aí uma outra coisa que eu não posso deixar de falar para vocês é que em Porto Rico não tem prainha, tá, gente? Porto Rico é ali mesmo. Porto Rico não tem prainha. Aí você tem que pegar o barco e ir até a prainha, né? Que fica nas ilhas, tá bom? Aqui em Porto São José tem essa prainha aqui, olha. Que é uma delícia. Muito gostosinho mesmo. A água é geladinha. Não é quentinha. A água é geladinha, tá? E de Porto Rico a Porto São José aqui, onde nós estamos, é do ladinho, tá, gente? Do ladinho. Questão aí de 10, 11 quilômetros, tá? Então super compensa você vir nessa prainha aqui em Porto São José também, tá? Pra você conhecer e ficar por aqui, fechou? E aí você conhece a praia de Porto Rico, assim como nós já mostramos pra vocês aí. Ah, que delícia. Muito bom, muito bom, muito bom. A noite aqui em Porto São José. Tem as prainhas também aqui. Nós vamos mostrar pra você agora como que é a prainha daqui. A prainha que tem aqui mesmo. Chegou aqui, pronto. Já tem a prainha aqui. Mas também tem as ilhas que você pode ir de barco. Só que você contratar o barco, paga 15, 20, 30 reais. Dependendo do que que você vai fazer, tá? Aí você paga e vai até as ilhas. Você já falou da lancha também pro pessoal? É, tem a lancha também. Você pode locar a lancha, tá gente? Você pode locar uma lancha aí. Vamos supor que você pegue uma lancha pra sete pessoas, nove pessoas, tá? E você loca essa lancha e aí fica o dia inteiro com a lancha. A lancha já vem também inclusive com o piloto, tá? E aí você pode fazer churrasco, lancha e tudo mais, tá? Bem da hora mesmo. Aqui fica caro, divide, né, com a galera? Dependendo da quantidade de pessoas, né? Aí vale a pena. Divide, né? Senão fica carinho. Ó, e tem cheiro de... Como é uma água doce, né? Cheiro de peixe. Tem cheiro de peixe. Estou sentindo cheiro de peixe. Mas aqui é Porto São José, né? Porto São José aqui. Você disse Porto Rico. Ah, não é Porto Rico não. Porto São José, tá? Estamos em Porto São José aqui. Agora, nesse momento. Porto São José, agora nós estamos, tá gente? Aqui em Porto São José. Aqui, olha, é onde tem a prainha, tá? Prainha aqui do Porto São José. Tá vendo ali a prainha? Ó, corpo de bombeiros também aqui. Aí está a prainha, tá vendo? Tem a lancha, ó. O cercadinho lá onde as pessoas ficam, tá vendo lá? Eu vou daqui um pouquinho lá também mostrar pra vocês, tá? Ó, lá atrás, tá vendo? Bem aqui assim, ó. É uma ilha, tá vendo? Uma ilha. Você pode pegar o barco e ir lá naquela ilha. Também tudo da areinha. Bem gostoso também, tá? O que esse pessoal tá fazendo aqui, será? Expresso Dourado. Ah, aqui ó. Nós colocamos ontem no Expresso. Douradão. Agora aqui, ó. Douradão. É Expresso Douradão aqui em Porto São José, tá gente? Olha só que legal. Aí você paga, né? E aí ele faz o passeio com você aqui e até mesmo leva você lá na ilha que eu disse pra você, tá? Olha aí, ó. Bacana. Cobertozinho. Bem bacana. Porto São José, Rio Paraná. Porto São José. Olha aqui, ó. Telefone pra você entrar em contato caso vocês queiram dar a sua volta por aqui. Curtir as prainhas. Curtir também aqui as ilhas, tá bom? Olha só. Prainha aqui em Porto São José, tá gente? Muito bacana. Vamos lá então conhecer a prainha aqui de Porto São José. Pra você ver como que funciona, como que é tudo por aqui. Show de bola. Vamos lá. E aqui em Porto São José, o legal é que o passeio é mais longo, né? Então você curte mais o passeio de barco, de lancha. Então pra você queira andar de barco, de lancha, conhecer bastante aqui, olha. Então você tem que fazer o passeio com a lancha ou com o barco aqui em Porto São José. Porque, gente, é uma delícia. E tem umas ilhas maravilhosas. Maravilhosas mesmo. E tudo isso com água doce. Aquela ilha, por exemplo, tá vendo? Pra lá, água, pra cá. Água e ilha, tá vendo? E nós estamos chegando nesse momento aqui, olha, na prainha. Olha, é uma ilha, tá? E aí tem a prainha. Olha só que legal pra você ver isso aqui no Porto São José. Gente, é assim... É uma delícia você poder vir pra cá pra você curtir junto com a sua família, junto com os amigos. Show de bola mesmo, tá? E também incentivar o turismo aqui da região, né? As pessoas que dependem disso e que estão fazendo do turismo aqui um grande acontecimento. porque até tempo atrás não tinha isso aqui em Porto Rico, Porto São José, Rosana. Agora não. Agora você tem isso aqui. Você pode curtir isso, né? Isso é bacana aí. Inclusive está tendo muitos investimentos nessa área, nessa região aqui. É show de bola, gente. Maravilhoso mesmo. Aí, agora vamos lá. Vamos curtir aí. Vamos saber como que é essa ilha aqui, essa prainha em Porto São José, gente. Show de bola. Olha aí, ó. Aqui. E vocês são um casal, é? Casal? Marido e mulher? Aí, ó. Marido e mulher, gente. Olha aí, ó. Ele tá pilotando aqui a nave. Ela já vem ali correndo, já vai amarrar o... Como que é? E a corda. É? Já amarra a lancha aqui. Parceria, gente. Parceria. Isso é tudo, né, cara? Show de bola. E ela é muito querida, gente. Ela vai andando por aqui. O pessoal que vem fazer turismo é muito querido. Oi, tia. Oi, tia. Isso é legal. Trabalha feliz, né? Sim. Trabalha feliz, trabalha alegre. Isso é bacana demais. Você trabalhar feliz, alegre. As pessoas gostam. Oi, tia. Aí, ó. Show de bola, gente. Vai vendo, vai vendo. E olha só que legal. Aqui, onde nós estamos nesse momento, Praia da Mineira, tá? Aqui em Porto São José. E tem também um quadriciclo, é isso? Isso. A gente pega o pedido, entrega as projeções na beira d'água. Olha só, tem mais essa comunidade de não precisar ficar indo e vindo fazer os pedidos. Olha só que legal. Nós temos aqui, então, que é um... Como que é aqui? Uma... Uma lanchonete flutuante. Uma lanchonete flutuante, tá? Aí você faz o pedido, aí ele vai entregar lá de quadriciclo. Isso. A gente também conta com aluguel de tenda, mesa, cadeira. Toda uma estrutura pra atender melhor o pessoal. Olha que legal, gente. Então, você que está pensando em vir pra cá, já venha. Pode vir tranquilo. Tem toda uma estrutura por aqui e tal. O pessoal. Você pode fazer almoço, janto também por aqui. Como que é? O sapetício e os porções, né? É mais porções. Porções, pepiras, drinks, batidinha, caipira. Olha aí, show de bola. Aí fala com o... Gabriel. Gabriel. Tá aí, olha só. Show de bola, pessoal. Vou mostrar pra você aqui também. O quadriciclo que tem aqui. Deixa eu mostrar pra você ali, ó. Ali, ó. O quadriciclo ali, ó. Aí já vai, ó. Ah, vai vendo. E aqui temos uma galera aqui já curtindo, olha. Galera aí, pessoal. Aê, ó. Aê, ó. Aê. Da onde que vocês são? De Maringá. Maringá. Todos vocês de Maringá? Aqui, ó. Santa Fe, Paraná, Brasil, Flória, Lobá. É nóis. Aê, ó. Pessoal de Maringá, Paraná, também curtindo por aqui, ó. Toca aqui, toca aqui. Aê. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Todo mundo aí. Aê, aê. Show de bola. Tá curtindo, né? Tomando uma... Tomando uma kriptonita. Olha, a kriptonita. E olha, recebi o convite para dar um rolezão aqui de quadriciclo. Ah, vamos lá. Com emoção e sua emoção. Ah, com emoção, né? Aê. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos na rolezão. Aê, olha. Vambora, meu povo. É provavelmente tal等 Pleine, vai lá. diarr bacon. Vambora. Vambora amada. Tchau. Porque é bem longa. A prainha aqui, olha. Aí a pera se fosse nas pernas, né? Aí não dá não, né? Aí vai de quadriciclo. Rapaz, eu tô com o pé do chão aqui, ó. Queimando pra caramba, eu tô subindo lá. Aê, show de bola. Chegamos, depois de um ralizinho aqui. Aí, ó. Rapaz, show de bola. Show de bola. Que delícia. E você mora por aqui mesmo? Fica por aqui mesmo? Eu moro em Maringá. Eu moro em Maringá. Aí vende lá pra cá. Eu vende no final de semana pra ajudar meus pais. Aí que da hora. E o Maringá daqui? Em Maringá dá quantos quilômetros, mais ou menos? 160. 160. Olha, então pra você que tá... Até o mesmo pessoal de Maringá, na região que eu tô aí, ó. Olha, muitas pessoas de Maringá vêm pra cá pra curtir o Paraná. Melhor que praia, 100%. Inclusive, nós estávamos falando agora há pouco sobre isso, né? Que eu, por exemplo, nós vamos... Ah, vamos curtir frérias, vamos pra alguma viagem, vamos lá pro Nordeste. Sendo que nós temos aqui, né, cara? Imagina que tem do lado, aqui na região, um paraíso desse. É, realmente... E não é um paraíso, né? São vários paraísos, né, cara? É, são várias coisas maravilhosas que você pode visitar aqui, você pode mergulhar. Água doce, tá? Não fica queimando o olho. Exatamente. Não que a água saudável não é ruim, né? É gostosa também, mas... Caminança, tem bombeira e tudo, segurança. A praia também é uma praia gostosa, não é perigosa. Não pede pânico e tudo, né? É, muito bom. Gente, ó, cara, você precisa conhecer Porto São José. Vem pra cá aproveitar com seus amigos, com os familiares. Curte tudo isso aqui, porque isso aqui também é seu, sabia? É, é nosso. Então vamos curtir. Nem precisa ir muito longe não, tá? Aí, valeu. Show de bola. E olha só que legal, a Maria está por aqui, é de Maringá. Paraná. Aí, olha, Maria, quem mais aqui? Luca. Olha o Luca, rapaz. É Luca ou Lucas? É Luca. Luca mesmo? Que nome top, rapaz. Olha aí, ó, Luca. É de Nogueira, de Maringá. É de Nogueira, de Maringá. Diz que já assistiu o vídeo meu aqui, ó. Tchau. Ah, de Jerico Aquara, né? Aí, ó, show de bola. Você é o? David, olha aí, o David, também a galera de Maringá. Curtiram bastante. Vem sempre por aqui ou direta por aqui, né? Final de semana assim, outro também. Show de bola, gente. Um abraço pra vocês, tá? Valeu. Aí, ó, sucesso. Show de bola. Olha aí a galera aí, ó. Olha aí, ó. Olha isso aqui, gente. Que maravilha. Olha só que coisa maravilhosa aqui, olha aí. Você curtir, tudo isso é seu. Olha aí. Show de bola, show de bola. Oh, Jack. Ah, não é a Rose, é a Rose. Essa aí é a Rose. Oh, a Rose. Eu não ganhei o Rose. Olha aí, ele é chique demais, gente. Olha lá, chique demais, olha. Olha só cuidando do maquinário, olha só. Olha só. E aqui também tem ela, a Rosana, a Rosana Tendas, é isso? Isso, trabalho com tendas na Praia Mineira, é um prazer muito grande, tendas, mesa, cadeira, churrasqueira, para melhor atender vocês E o telefone, qual que é? O telefone é 991-715434, Rosana Machado E tem que colocar o 44 porque é Paraná, viu gente? É, 44 aí, tá bom? É a minha página lá, Facebook, Instagram, será um prazer atender vocês Aê, toca aqui, ó, toca aqui mulher, toca aqui Aê E olha, essa é a prainha aqui do Porto São José, gente, olha só As pessoas vêm pra cá e aí elas ficam, né, aqui olha Colocam uma barraquinha, né Como você disse, a Rosana ali, a Rosana aluga pra você, a barraquinha, aluga também as cadeiras, tá? Tudo isso pra você curtir o seu final de semana, o seu feriadão aqui Mas me diga aí, eu quero saber de você Você já veio aqui em Porto São José? Me diga aí, você gostou de Porto São José? Como que foi as suas estadias por aqui? Hã? Ou você ainda não veio e ficou com vontade de vir agora, depois de você assistir esse meu vídeo aqui? Ah, que legal, que bacana, que show de bola Amei estar por aqui, amando estar por aqui, na verdade, né Amando curtir tudo por aqui O pessoal maravilhoso Pensa no pessoal, assim, que tem uma receptividade maravilhosa Gente, show de bola, você precisa vir pra cá Você precisa conhecer, conheça o seu quintal Conheça o seu mundo Conheça os lugares maravilhosos que nós temos Pertinho de você, as pessoas aqui, ó De Paraná, do Mato Grosso do Sul São Paulo, por exemplo, essa divisa aqui Pode vir pra cá e curtir numa boa Lugares maravilhosos como esse aqui E olha, eu reencontrei a galera aqui Que estava com a gente lá, olha, na prainha Junto com os amigos aqui, ó Cadê o gritinho de vocês? É de Maringá também, vocês? Aqui ou não? Maringá, olha, Maringá em peso aqui Maringá em peso Maringá em peso Olha a Jack A Jack é a Rose A Rose A Rose A Rose E agora chegou o fim do nosso trajetório aqui Porto São José Porto São José Aê, ó Não deixe dar o seu like Se inscrever no canal, né, Tati? Morre, isso que a gente quer só partir Aê, valeu, gente Beijo, um abraço, ó Like aí Para que outras pessoas também possam ir pra cá conhecer Porto São José Aê, top!